Eu posso fazer isso. Vem cá e joga essa porcaria aqui. Vamos precisar de um barco maior. Desligue o motor. Tenho sete metros. Tenho oito. E três toneladas. Tem que ter um barco maior. Não. Vamos ao trabalho. E como é que a gente faz? Como é que a gente faz? Bem, preciso de você. Está rodeando o barco. Nada rápido. Eu já sei o que fazer. Depressa. Estação de luz de Ebity para a Orca. Aqui fala a estação de luz de Ebity para a Orca. Responda a Orca. Orca, prossegue. Estou com a senhora Mark Groot aqui. Pode passar. Vai logo, Mark. Vai logo, vai. Eu não vou lá fora. Vai depois dos barris. Vai até o fim dos barris. Mais um pouco. O quê? Mais um pouco. Não. Vai mais um pouco. Para quê? Fica na porta da proa, por favor. O quê? Quer ficar na porta da proa? Para quê? Eu preciso de alguma coisa na frente para comparar os tamanhos. Comparar uma ova. Seu marido está bem, senhora Brody. Está pescando. Acabou de pegar umas tainhas. Vamos comer no jantar. Não vamos demorar. Ainda não vimos nada. Câmbio, desligo. Eu não posso te levar. Acabou. Mark, volta. Vem, garoto. Vem. Vem, garoto. Chefe. Eu quero que suba até a ponte e leve o barco devagar. Eu nunca dirigi barco na minha vida. É só olhar para minha mão e ir devagar. Sr. Hooper. Prenda a ponta desta linha no primeiro barril. Eu tenho que assentar um bom tiro na cabeça desse bicho. Eu quero que eu tenha gostado. Vamos lá! Teixe Opa, anda logo. Amarra isso. Anda, está vindo direto para cá. Não pisa na bola. Não espere por mim. Anda, Opa, anda logo. Amarra. Vai. Vai. Atire. Aguente. Bata ele. Atire! Atire! Opa! O que você estava fazendo? Não conseguia atirar direito na cabeça dele. Vamos ver quanto tempo esse barril leva para fazê-lo subir. Solta mais um! Eu vou dar mais uma volta! Opa! 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 Legenda Adriana Zanotto